Três pessoas ficaram feridas num gravíssimo acidente envolvendo uma van e um ônibus do transporte coletivo aqui em Curitiba. Traz a imagem pra gente pra você ver que a coisa realmente foi bem complicada. Olha aí a van tombada no meio da rua. Isso aconteceu num sítio cercado aqui em Curitiba, ali na Vila Chapinhal. Gente, na hora desse acidente, mas chovia demais. Um ônibus do transporte coletivo, esse que você tá vendo aí, todo alaranjadão aí no canto da tua tela, ele bateu na van. A van imediatamente tombou com a força da batida. Esse ônibus são aqueles alimentadores que tem perto aí dos terminais onde essa vila está situada. Três ocupantes da van, três pessoas que estavam aí dentro dessa van, acabaram ficando feridas. Nenhuma delas em gravidade, mas um cidadão precisou ser socorrido, levado ao hospital, mas ficou muito, pelo menos por sorte, não teve ferimentos graves. Ficou muito feliz com a notícia depois que foi levado pro hospital e acabou sendo liberado. Foi o condutor da van, segundo algumas testemunhas, e o próprio motorista do ônibus, que avançou a preferencial. Chovendo um ônibus, não dá tempo de pôr o pré no freio. Aí é claro que a batida acabou acontecendo. Tá fora de perigo quem foi socorrido. Os outros dois foram atendidos e liberado pelo corpo de bombeiros. Ali mesmo no local, apenas algumas escoriações leves. Foi só um toque, porque se fosse uma pancada mesmo, aí estaríamos falando de algo muito pior. A preocupação é no seguinte, ó. A van tombou bem numa esquina e por muito pouco não entra nesse local ali onde nós estamos mostrando agora, que estava bem ao lado da onde aconteceu o acidente. O povo reclama e diz que aí nessa região é um acidente atrás do outro. E ninguém põe nem placa no chão, nem sinalização.